O que é diretor? Está aprovada como professora? Muito boa! Muito boa! Diretor! Pense no paquetão! Muito boa! O que é? Você prefere qual das duas? Prefere? A minha lourinha bem gostosa! Eu sou ela mesmo! Tá bom! Eu! Eu! Ela hata... Tem assim... Uma... Exuberância? Mas se aí que der bomba, aquela bola... Ela tava com o coronel da data! Faz assim, faz assim. Pode pegar, Cassotti. É tudo na tela. Eu não! Eu vou pegar a bomba. Não, não! Se for pegar... Que isso? Olha... Isso é da expulsão, hein? Vai ser expulsa Deixa eu pedir o intervalo comercial Que isso não vai terminar bem E eu volto com a mulher melancia No próximo bloco, na sequência A gente volta Agora eu quero a merenda Eu quero a merenda